E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre quanto tempo que dura um notebook, né? Eu sei que a maioria das pessoas que assistem o canal aí são estudantes, tem uma galera que trabalha também, né? E tá procurando um notebook e a maioria dessas pessoas quer um notebook que pelo menos dure ali 5 a 4 anos, no mínimo, tá? Que é o tempo de uma faculdade na média, se durar 6 anos melhor ainda e se durar mais que 6, melhor ainda, tá? Então a ideia aqui é comentar um pouco sobre isso, quais são minhas expectativas com esse notebook e o que eu penso sobre durabilidade nesses dispositivos. Antes disso eu quero agradecer, o canal bateu 1 milhão de visualizações, tem uns vídeos aí que acabam estourando, ajudam muito nessa métrica, mas enfim, vamos lá. Então a primeira coisa que eu queria comentar é a questão do desempenho, tá? Desempenho sempre vai ser um fator determinante no tempo de vida de um notebook, porque é uma coisa que você não tem como melhorar, tá? O processador do notebook é o que é, com raras exceções de notebooks aí que você consegue trocar o processador. Não são muito populares, acho que tem uma marca 3AM que dava pra trocar, né? Usava um processador de desktop, mas assim, via de regra, não, tá? Você vai comprar um processador, ele vem ali soldado na placa-mãe e é aquilo que vai ser até o final da vida útil dele, ok? Então dito isso, eu vou pegar um processador que é referência em questão de durabilidade, que é o processador M1 da Apple, tá? Então assim, é um notebook que vendeu muito, né, esses MacBooks com a versão M1, por conta do desempenho absurdo e do baixo consumo. Então aqui o desempenho que ele entrega, olha, cerca de 14.200. E a gente sabe que um MacBook, ele dura ali bem cuidado, pode durar até 10 anos, tá? Tranquilamente. Você vai ter que fazer a manutenção de vez em quando, tudo bem, isso faz parte de qualquer produto que você vai ter, né? A bateria vai ter que ser trocada, porque nenhuma bateria dura esse tempo todo. Mas se pesquisar, se perguntar quem tem MacBook, sabe que existem pessoas, assim, que conseguem levar o notebook por uma década tranquilamente, tá? E a gente tem que considerar que notebooks de uma década atrás, eles tinham um processador muito fraco, né? E ainda assim, esses MacBooks de 10 anos atrás, ali de 2013, eles desempenham hoje as tarefas básicas, que é navegação na internet, ouvir uma música, fazer um trabalho de faculdade, enfim, coisas tranquilas. Nesse sentido, esse Galaxy Book 2 aqui, ele vem com esse processador, o i5-1235U, tá? Que é um processador que ele entrega também um desempenho muito bom, tá? Ele é ali cerca de 3.8% inferior ao chip M1 e 11% aqui inferior no single core, se eu não me engano, né? Single thread. Então, assim, pra mim são processadores equivalentes, tá? Por ajuste de sistema, você consegue chegar aqui. Esse M1 aqui do comparativo é com oito núcleos de processamento, se eu não me engano, tem uma versão com sete núcleos, né? Oito de processamento e sete GPU. Essa aqui tá sendo considerada oito núcleos de CPU e oito de GPU. Enfim, o que eu quero dizer? Dá no mesmo, tá? Esses dois processadores aqui pro desempenho bruto. O que vai alterar ali no dia a dia vai ser a otimização do sistema. E pra efeito de comparação, só pra mostrar o salto de desempenho que a Intel deu da 11ª pra 12ª, olha aqui. Então, cerca ali de 30% inferior ao MacBook, tá? Que é a referência ali. Então, comprando um Galaxy Book 2, né? Essa versão com i5, eu tenho a sensação de que em questão de desempenho, eu vou ter a mesma durabilidade de um Mac. Qual que é a diferença aqui? Existe uma vantagem em questão do sistema operacional, tá? Que vai ser que o Windows, ele permanentemente será atualizado, né? Não há expectativa de que o Windows deixe de receber atualizações após um certo tempo, como a Apple faz com alguns MacOS, né? Chega um ponto em que se o processado é muito antigo, a Apple decide não atualizar, enfim. E a pessoa fica estagnada ali com o sistema operacional obsoleto. Isso não acontece no Windows, tá? Pode ser que a pessoa tenha que comprar uma nova versão do Windows, pode ser que ela tenha que colocar mais memória RAM, mas você sempre vai ter um sistema operacional atualizado aqui com essa plataforma. Isso é uma vantagem, tá? Qual que é a desvantagem? Qualidade de construção. Quando a gente está pensando em durabilidade, plástico não é a melhor alternativa, tá? Plástico não costuma durar muito, o plástico ele mancha, ele acaba quebrando, e, enfim, isso pode acabar facilitando ali, comprometer, até mesmo a tela, né? Uma dobradiça frágil, pode estourar, enfim. Isso vai exigir uma manutenção. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver disposto a ir na assistência técnica, quando o seu notebook precisar de uma manutenção, e se você é um usuário de longo prazo, ele eventualmente precisará, tá? Mesmo que você nunca deixe ele cair, nunca bata em nada nele, porque, em algum momento, a bateria vai morrer, tá? Em algum momento, você vai precisar ir na assistência técnica, seja trocar uma tela, enfim. E minha experiência com a assistência técnica da Apple é a seguinte, ela é muito boa, tá? Só que ela cobra caro por isso. Então, não adianta comprar um notebook Windows e esperar que a assistência técnica seja barata também, sabe? Você tem expectativa de... Vou dar um exemplo prático, tá? Para trocar a bateria de um MacBook Pro M1, a Apple cobra R$1500, fora os R$200 que ela cobra para fazer a análise do produto. Isso porque a Apple não troca só a bateria, ela troca toda essa parte inferior aqui do notebook, tá? Então, vai embora o teclado, vai embora a case inferior inteira, e você sai, eventualmente, com a bateria nova, com o ciclo zerado. Então, se você quiser usar um notebook Windows por muito tempo, eventualmente, pode ser que você tenha que trocar a carcaça inferior porque trincou, você vai ter que trocar a bateria porque uma hora ela vai ter degradado. Então, assim, os Macs duram muito, mas eu acho que existe uma questão das pessoas já saberem que como a assistência da Apple é boa, elas pagam. E eu tenho a sensação que com a plataforma Windows existe um pouco de resistência ainda de aceitar os preços de manutenção dos produtos, ainda que sejam inferiores ao que a Apple cobra, tá? Então, por exemplo, a Apple cobra R$1500 para trocar a bateria de um MacBook Pro M1. Se a Samsung cobra R$500, eu sei que vai ter gente aparecendo nos comentários do canal, achando muito caro. com razão, né, a pessoa acha cara se ela ganha um salário mínimo, se a pessoa é um trabalhador precarizado, enfim, juntou por um ano para comprar o notebook, agora vai ter que pensar em fazer a manutenção da bateria daqui a pouco. Eu entendo essa frustração, tá? Eu só estou compartilhando aqui a realidade, tá? E a realidade é a seguinte, se você quiser ter por muito tempo, eventualmente você precisa contar com a assistência técnica. E fora a Apple, a Samsung foi a que melhor me atendeu, tá? Assim, eu tenho acesso fácil às assistências técnicas da Samsung, e eu acredito que pela qualidade do serviço que eles entregam, eles estão concorrendo de igual para igual. Para além dessas duas marcas, eu também considero a Dell uma empresa com excelente assistência técnica, tá? Eu acho que é uma empresa, assim, você pode comprar até a garantia estendida, enfim. Esse é um vídeo um pouco mais reflexivo, tá? Falando sobre durabilidade desses produtos. Mas, em resumo, eu acho que o notebook com esse desempenho aqui, tá? Semelhante ao Apple M1, ele dura o tempo que o Apple M1 vai durar, né? Pode durar 10 anos tranquilamente. A pessoa vai ter que ter um pouco de cuidado, e, eventualmente, ela vai ter que fazer a manutenção. Mesmo assim, sairá muito mais barato ela consertar o produto que ela tem do que comprar um novo, né? A não ser que a placa MyCame, você deixe cair água no teclado, enfim. Manutenções simples, até um trincado na tela, enfim. Se essa tela aqui trincar, tá? Essa tela, eu sei que a manutenção é mais barata que da Apple, né? Porque a tela de um MacBook Pro que trinca, vai te sair uns 3 mil reais, tá? 2 a 3 mil reais. Falo com tranquilidade isso aqui. A tela, se essa tela IPS aqui de entrada, ela trincar ou parar de funcionar, eu tenho certeza absoluta que sairá muito mais barato do que isso, tá bom? Então, são pontos aí de reflexão pra vocês sobre durabilidade dos produtos. Eu acho que, se você quiser comprar um notebook, ele dura tranquilamente o tempo de... Opa, derrubei minha garrafinha de água. Ele dura tranquilamente o tempo de uma faculdade, tá? Então, você pode ficar aí 6, 7, 8 anos com ele. E depois você pode passar, né? Por um familiar ou vender por um preço inferior ao que você comprou, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto, né? Acho que tá tudo bem discordar. Se quiser concordar também, críticas, sugestões, eu aceito também lá no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.